Oh, minha clematis Que do abismo floresceu Oh, minha clematis Não me deixe sozinha aqui Você floresceu Em meio à escuridão Até a mais brilhante estrela Em seus olhos posso ver Na escuridão sem fim Seu perfume vou sentir Mesmo que eu não acorde mais Continue sendo forte Oh, minha clematis Que do abismo floresceu Oh, minha clematis Não me deixe sozinha aqui Você acredita em Deus? Há muito tempo atrás Os humanos tinham um poder e uma religião Eles acreditavam que as coisas Não poderiam ser resolvidas com a força humana Eles acreditavam que o universo inteiro Girava em torno da terra Acreditavam também Que o lugar conectado com o céu Não poderia ser alcançado Pois era onde os deuses viviam A partir do momento em que a humanidade abandonou o universo Todos nós esquecemos Deus Mas Se a crença em Deus é humana E tudo o que eu posso fazer como humana é acreditar Minha deusa É o meu universo Oh, minha clematis A esperança que morreu Oh, minha clematis Não me deixe sozinha aqui Ah Ah Mega Clematis Clematis A CIDADE NO BRASIL